Aí, Tonho da Bia! Olha aí, Evane! Levando manga, aí! Hoje eu disse que não tinha manga! Mas vem lá da fazenda do fumaça! Vem lá da fazenda do fumaça! Olha aqui, dentro da caixa! Olha essa manga mesmo! Aí, cheio de manga! Ei, Batata! Aqui não foi de fumaça, não! Aqui foi toda fazenda! Aqui foi desviado! Foi lá perto da Vila Palmeira, Batata! Rapaz, esse carro tava pegando manga! Foi lá na Vila Palmeira, rapaz! E falando que era do fumaça! Ô, Batata doido do mundo!